Salve Plainos, Naitão aqui na voz, trazendo mais um vídeo pra nós Olha só, meu, o pai rimou, chama o Naitão, é isso aí Estamos aqui de volta em Dreamcraft pra continuar a nossa aventura Hoje, meus amigos, vai acontecer um evento muito insano Pra quem não tá ligado no que tá rolando, basicamente, nós fomos convidados pelo Apu Pra participar de uma batalha em equipes Basicamente, vai ser a minha equipe contra a do LG e também a do Kotoko Cada uma separadinha uma da outra, mas eu ainda preciso desenvolver algumas coisas Então, vou lá, velho, vou chamar a minha equipe, mas vai ser algo bem estranho, velho Porque a pessoa que vou chamar pra minha equipe vai ser a Yu Pois é, vai ser meio estranho isso, mas vamos lá, que a gente vai dar o contexto de tudo depois, cara Mas antes, dá aquele like, maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nada Meu parceiro e minha parceira, me segue lá no Instagram pra gente trocar uma ideia maneira E é isso, bora começar o nosso episódio de Dripcraft Ai meu Deus do céu, vou ter que chamar a Yu, cara Qual que vai ser as pessoas que eu decidi tá colocando no meu time? Primeiro que vai ser o Delete, porque, mano, a gente vai gastar muito dinheiro nessa aposta E também, o Delete é simplesmente insano e conhecimento de mod, muita coisa É claro que a batalha não vai ser relacionada a isso, mas, cara, eu confio no potencial dele Se ele consegue fazer umas coisas daquele tipo ali, eu não tenho dúvida que ele vai ser uma boa adição pra gente Então, eu vou chamar a Yu porque é o seguinte, mano, ela já cometeu muito erro comigo Então, talvez seja uma chance dela se redimir com a gente, né, mano Ela se esforçar ao máximo e também dar algum dinheiro pra ela, porque eu não odeio a Yu Eu só sinto raiva Faz sentido isso? Acho que não Mas vamos lá falar com ela, então Bom dia, Yu, tudo bem? Calma, 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 tá tudo bem Calma, tá tudo bem Sem ameaça, assim, não tô nem com a arma aqui Meu inventário está limpo Caraca, funciona mesmo essa roupa aqui, gente Me põe respeito aqui Não, essa roupa aí, vou dizer pra você que ela me fez perder um pouco de respeito Mas, assim, tô zoando, tô zoando, tô zoando Mas, enfim, Yu, eu sei que eu tô um pouco bravo com você Eu sei que a gente tem muita pendencia pra resolver Mas hoje aqui, eu vim aqui pedir sua ajuda e te dar uma grande oportunidade de ganhar muito dinheiro E se redimir comigo Nossa, duas coisas que eu mais quero Se redimir com você e ganhar muito dinheiro Isso é top, então? Ó, o que que vai rolar? Top, o que que é? Basicamente, vai rolar uma batalha no Coliseu com a Poo entre dois times É o meu time contra o do Kotoko contra o do LG Então, eu preciso de duas pessoas do meu lado Ah, Yu, como você precisa se redimir comigo E eu garanto que você vai fazer isso Se esforçar ao máximo Eu quero que você participe do meu time O que que você acha? Tá bom, eu topo Mas eu tenho uma coisa, porém Eu tô sem armadura Não, mas a gente vai ganhar tudo lá A gente vai ganhar tudo lá Vai ter todo o kit Vai ser tudo organizado Só que agora, Yu, a gente precisa fazer uma parada bem importante Vamos chamar outra pessoa Que provavelmente vai ajudar a gente com recurso financeiro Que eu ainda não sei exatamente Quanto cada um de nós vai ter que gastar Vamos chamar o Delete Porque, né O nível de inteligência do cara pra montar aquilo ali É muito grande Meu, eu passei Ele ficou demais, cara Delete Tá bem É você? Será que ele virou um ser supremo? Meu Deus do céu Tá, vamos passar lá no Delete, hein, rápido, aí Porque eu acho que a batalha vai acontecer daqui a pouco A Natália vai acontecer daqui a pouco, tá? A batalha Ah, a batalha A Natália não, né? Não, não tem Natália Nem existe Natália, Yu Tem certeza? Absoluta Só a galinha que você me deu Tá bom Oi, Delete E aí, gurizada Salve, Delete Cara, vim aqui te fazer uma proposta muito insana, cara A gente vai te chamar pra Natália Quê? Oi, Yu Para com isso Para com isso Ah, tá Você tá do nosso lado aqui, tá? Você para, hein Tá A gente vai te chamar aqui para uma batalha entre times que vai rolar aqui no servidor Lá no Corizão do Apu, cara Caraca Batalha? Mas é do que essa batalha? Cara, essa batalha vai ser estranha Vai ser meio que um The Walking Dead aqui no Minecraft Eu não expliquei isso pra vocês dois, mas vou tentar explicar São três fases que a gente vai precisar realizar algumas atividades lá Em equipe pra conseguir vencer E fazendo o menor tempo possível pra gente ganhar muito dinheiro Caraca, véi Tá, eu topo Eu preciso pagar alguma coisa? É, então Senão não tem não Não tem dinheiro não Sério? Tá, mentira Eu tenho sim Quantos que é? Tá, se eu não me engano Eu acho que a premiação vai ser 150 De nós três Que a gente vai ter que pagar Eu tenho que pagar 150, Paulo? Mano, mas pensa bem Se a gente ganhar, a gente vai lucrar muito São dois times que cada um deu 150 Posso estar falando errado A gente vai descobrir lá com o Apu na hora Então cada um dá 50, não é isso? Eu espero que seja isso Não tem certeza Ó, gente Como eu falei Eu comprei essa roupa aqui de grife Né, como vocês podem ver, né Aqui, bem bonita Eu tô sem dinheiro Todo o dinheiro que eu consegui juntar Foi o que o Della Team me deu Ó, eu tenho 41 reais Aí alguém cobre o 9 lá Pra mim Eu cubro, eu cubro o 9 Eu dou 60 aqui Ó, tá aqui Vamos garantir que a gente vai ganhar Então vamos se topar lá no Coliseu Vamos entender como cada um dos minigames funciona E aí sim, a gente ganha Divide o dinheiro tudo no final, beleza? Pode ser Combinado Fechou Bora lá pro Coliseu, então Mas eu posso usar minha armadura? Não, vai ser só o kit que o Apu der pra gente, cara Ô, Jesus Tá, vamos lá, então Essa parte é triste, mas vambora, então Seguinte, meus amigos Vocês estão aqui prestes a cumprir o desafio do Mano Knight, né? Nosso desafio Tão em time Família Aê Eu ganhei dinheiro Eu não sei se o Knight já explicou pra vocês como é que funciona Então eu vou explicar de acordo conforme a gente for passando por cada desafio, ok? Ok Tá, primeiramente Tá todo mundo com o inventário zerado, bonitinho, sem nenhum item externo Com exceção de itens que dá visão noturna, né? Sim Isso Ok, então agora eu vou fornecer pra vocês o conjunto de armaduras e apetrechos, digamos Caralho, vai ser uma pistolinha armadura de couro, velho Mano, Knight E eu acho que o Knight não explicou isso pra vocês, talvez Mas o jogo, ele é em time Bota pra aparecer todo mundo a armadurinha aí, que é mó bonitinho, gente Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver tipo o Céus Portioli, entendeu? Todo mundo tem a corzinha do time Pra mim tá aparecendo? Tá aparecendo eu? Não, o capacete tá bonito, o capacete tá bonito assim, ó Knight, você é o capitão do time, ok? Ok Você tem que me dizer quem dos dois vai ser o responsável por regenerar a vida do time Tá, gente, quem se auxilia aí? Basicamente a gente vai enfrentar um monte de coisa aqui Então eu preciso de alguém que seja o suporte, que vai ter acesso àquele Eu Não, eu sou uma atacante, hein, eu sou uma atacante Eu fico de suporte, eu fico de suporte Aí eu fico de suporte Aí você vai ter acesso ao totem de regeneração Você sabe como ele funciona, né? Clica e ele regenera a vida de quem tá perto Que da hora, velho Ó, Deletinho é o cara da picareta Seu objetivo é quebrar coisas Ele disse que é atacante, então deixa a picareta comigo, Deletinho Não, 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 não Você é o líder, ele que fica a picareta Você não tem acesso a nada, por enquanto Tá bom, tá bom Ó, o que que acontece, galera? Como é que vai funcionar? Ah, antes de mais nada, eu preciso daquela parte, né? É 50 real cada um 150 real de cada time Show, 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 show Ó, ó, pô, eu tô com fome aqui Não, calma, calma, calma Isso a gente já resolve, calma Antes eu vou explicar pra vocês como que funciona o minigame Como é que eu tô com um invasor aqui? Pronto Ó, basicamente o objetivo de vocês nesse primeiro desafio é muito simples Aqui embaixo tem um mob spawner, ok? Esse é o mob spawner do mod Conjuring Ele tá com muitos upgrades e ele vai spawnar uma horda de zumbis gigantesca O objetivo é simples, desligar uma alavanca que tá aqui em cima, ok? Só isso Ah, mas daí eu tenho que pegar os blocos que eu uso pra quebrar, né? Não, ó, você basicamente vai ter que quebrar a obsidian da frente e desligar a alavanca É isso, Delete Nossa, mas nascendo bicho Nascendo bicho, exatamente Muito bicho Muito bicho Tá, pega Vamos lá, hein? Esse é o primeiro desafio Simples, ó Desligou o spawner, acabou Acabou, fechou, ok? Ok Lembrando que você tem que concluir isso o mais rápido possível, tá? Tá Pô, eu tô sem bala Olha essa munição É, então, ó, vem cá Todo mundo vai ter acesso a três packs de munição, vem cá Vamos lá, vamos lá Um, dois, três Pega ali Só três packs, velho? É, três packs por rodada, Delete Ok, vocês estão prontos? Sim Vamos! Cara, peraí Tem uma pausa pra eu conversar com a estratégia É, calma, calma, ó O que que acontece? Lembrando que se você morrer no desafio Você não pode entrar na arena de novo Você morreu nesse desafio, ok? É, tá Nossa, então se eu morrer Pausa pro time fazer a reunião estratégica Podem fazer aí, vai Tá, então eu não posso morrer porque eu vou regenerar Eu tenho que ficar atrás, Night Sim, você tem Peraí, se eu morrer eu não vou conseguir ajudar vocês Porque eu vou ficar trancado pra fora? Basicamente E como é que a gente vai ter acesso a essa picareta que não tem? É, pode quebrar o item dele e pegar Ah, tá, beleza Tá, gente, a estratégia é o seguinte São zumbis do Variclépto Vanilla Ou seja, quando ele ligar a alavanca Eles vão seguir a primeira pessoa Então eu vou estar na frente Eu vou chamar a atenção de todo mundo Delete Por favor Só foquem em quebrar o negócio E aí o Fica sempre perto do Delete Que é provável que como vai estar Spawnando muita coisa do Kunjurin Ele vai perder muita vida Então o Totem vai ser o principal Eu vou tentar chamar o máximo de atenção possível Munição Gasta Se for muito necessário Beleza? Ó, vamos fazer o seguinte Se Eu consigo atirar e curar ao mesmo tempo? Não, né? Como eu vou ficar responsável por quebrar? Se acabar a munição de vocês Eu dou a minha pistola Eu vou ser o que menos vai gastar munição Pelo jeito? Focar em quebrar o bloco E lembra que é esse daqui, ó Que a alavanca tá ali no meio É o de cima É o de cima Vamos lá Ô, Delete Você não quer já me dar a munição, não? Não, 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 não Não pode não Tá bom, tá bom Beleza, vamos lá, então Ok, vocês estão prontos? Sim Ó, vamos até o final da arena Vocês têm que estar encostados Na parte de madeira ali Isso? Tá aberto aqui Vai ficar aberto mesmo? Não, não tem problema não Só não fugir Vocês não vão fugir, né? Não Não Vamos lá, então Estão prontos? Todos prontos? Tá, vai Sim 3, 2, 1 E Valendo Paciência, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Nossa senhora Meu Deus do céu Isso não vai dar certo Calma Ó, tô chamando a atenção Tô chamando a atenção Meu Deus Foca em curar, foca em curar Dá a volta, Delete Vai, Delete Fica perto do Delete Fica perto do Delete Ai, eu botei Ai, tô com dois de vida Calma Meu Deus do céu O Delete matou ali um Como é que o manhã também mentiu? Meu Deus do céu Você entrou na frente da bala aí Ah, não Você me matou Cadê você, Delete? Meu Deus Tão morcego aqui Tão morcego O mais demora ou pior é, hein Meu Deus do céu Não, não vai dar É impossível É impossível Cara, não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Nossa, o que é isso? Ó, Delete Calma, calma, calma Eles estão pegando a gente Vai tentando dar a volta Fica muito distante deles Não para, gente Não para de spawnar zumbi, não É impossível É impossível Ai, meu Deus do céu Vai, Delete O Night, tenta ligar pra um canto Que eu vou ficar escondido Eu tô fazendo isso Vai, Delete Vai, Delete Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá lagando, gente Esse... Começa a quebrar Começa a quebrar Pode começar a quebrar Vai Tentei quebrar, mas não deu Eles chegaram de novo Ah, meu Deus do céu Todo mundo jogou assim de noite, apu Todo mundo Não é possível, cara Pera aí Down, Delete me matou Não, Delete Você se ligou Você se ligou Eu tenho a minha vida, cara É, GG Meu Deus Caraca, Delete O Night sacrificou, mas conseguiu Calma aí que eu vou ir para a arena Pra vocês Nossa, Delete MVP, cara Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, a gente já acertou as contas agora, né, Night? Não Como não? Mano, eu dei a minha vida Eu dei a minha vida Meu Deus do céu Que tal, Delete Demais, achei muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Salvei aqui Tá, pera aí Aqui sua roupa, hein Bom, muito bem Vocês conseguiram eximiamente sobreviver à primeira horda zumbi Para de me agredir Vocês levaram exatamente 1 minuto e 40 segundos, 0.83 milésimos para poder completar isso Nossa, específico, hein Isso não parece um tempo bom, né? Não, a gente vai ter que apichar agora na segunda rodada É Ó, vocês estão aí embaixo agora A próxima rodada, ela funciona da seguinte forma O objetivo de vocês é simples Me derrubar daqui de cima Só isso Só que tem um porém Tem um porém Que é, vocês não podem me acertar Vocês só podem quebrar os blocos embaixo de mim Tão vendo? Mas ele vai ter bicho de novo aqui? Então, ó O que que acontece? Nesse desafio Eu vou criar a minha própria horda de zumbis Ó, mas o que que acontece, galera? Esse desafio, ele é um pouquinho diferente Porque esses zumbis, naturalmente, eles são pacíficos Eles não vão atacar vocês A não ser que eu ordene isso Por esse motivo, eu tenho uma arma com 5 balas E eu vou atacar vocês também Essas 5 balas, ok? Então, não fiquem com pouca vida Porque vocês podem morrer pra mim E eu não tenho nada a ver com isso Dessa forma, eu vou mudar o agro O target Pra quem eles vão atacar, ok? Então é isso O objetivo é simples Me derruba daqui Ganhou a partida Então vamos lá, então Beleza, vamos embora Vamos lá, pro fundo da sala Vai lá, todo mundo Bonitinho Eu posso tentar quebrar de novo E vocês... Coisa zumbis É, pode ser Vocês estão prontos? Vamos ver Sim Vai 3, 2, 1 Valendo Beleza Meu Deus do céu Que isso? Calma Calma, gente Começa a quebrar Começa a quebrar Calma Calma Isso Vai Vai Eu avisei Quebrei Acabou, 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 acabou É isso Caraca, vocês foram muito rápidos Aê, compensamos Let's go Compensamos Caraca, nessa eu nem acreditei Compensamos, moleque Nossa senhora, mano Pelo amor de Deus Deixa eu limpar a arena Calma, calma Ó, confesso que essa eu fiquei admirado Vocês fizeram exatamente 0.14 segundos O quê? O quê? Essa é 0.15, apu 14 não, pô Não, essa que vocês estão de parabéns, gente Ó, a terceira e última etapa do desafio é muito simples Basicamente, eu vou soltar dois zumbis mutantes na arena, ok? Eles estão extremamente bufados E o objetivo de vocês é Ou matar eles o mais rápido possível Vocês ganham Ou sobreviver por o maior tempo possível Também vale Gente, sobreviver ou matar? Eu prefiro tentar sobreviver Vamos sobreviver, mas tentando matar Só não atira num no outro, tá, Night? Desculpa Tá bom, tá bom Tá bom, vambora Eu não sei o que ele vai fazer pra spawnar Mas vamos pra trás, vamos pra longe Fica longe dos bichos, beleza? Por enquanto eu tô no centro da arena Vamos pro centro da arena E vocês dois no cantinho aí, ó Medio, 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 beleza? Essa arma é muito lenta Tinha que ser uma simetralhadora Ah, vocês estão prontos? Vai 3, 2, 1, valendo Meu Deus Onde ele vai atacar o outro? Meu Deus, ele já atacou Pra trás, pra trás, pra trás Vai lá, gente Olha os dois espucados no Delente Corre, Delente Corre os dois espucados em ti Toda é dica, hein? Aí eu fico de longe Eita Eu morri, né? Aí, meu Deus Achiro, nossa, o Delente tá sobrevivendo muito tempo Isso, boa Aí você consegue curar o Delente? Aí, me curteu, alguém me curta Volta pra arena, volta pra arena Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Morri Meu Deus do céu, sai fora Ele taca pra cima Eu tô no pudão, tô no pudão Aí, eles tão focando em mim Atira neles Ah, não sei Eu tenho que curar, eu tenho que atirar, cara Volta pra arena, Danai Volta pra arena Corre, eu Corre, eu Eles tão atrás de mim ainda Mano, não tem como Mano É impossível Não tá funcionando Parou, parou, parou Acabou Podem entrar, pegar o lápis de vocês aí Eu preciso da minha pokebola Ok, eu preciso confessar aqui Que vocês não são muito bons em sobreviver Ok? Que isso? Eu sou bom em matar Atira neles 47 segundos Pode ser muita coisa Ou pode não ter sido nada Pelo que você falou Não foi muita coisa Sua cara parece que Entrega aí Que não é Foi melhor É, não sei Ó, gente Vocês foram os últimos desafiantes do Coliseu Eu vou reunir todo mundo agora Pra passar o resultado, beleza? Beleza Beleza Beleza, então valeu, gente É, rapaziada Sinceramente, eu não sei qual foi o resultado dessa batalha Mas vocês vão descobrir só no próximo episódio Eu tenho certeza que a gente vai ganhar isso, velho Até porque nosso time foi muito bem Pelo menos na segunda batalha Agora as outras duas a gente comentou tanto erro Que eu tô bem triste agora Que eu tô revendo tudo Mas, vamos dar um jeito É isso, meus amigos Esse vídeo acabou aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Like, seu marido Se inscrever no canal E ativa o sino Não perde mais nada Me segue no Instagram Pra você trocar uma ideia comigo Obrigado pelo apoio Vejo vocês No próximo vídeo Fui! Fui!